Cerca elétrica, câmeras de monitoramento, cachorro no quintal, ajuda de vizinhos. Vale tudo para inibir a ação dos criminosos. Manuel sabe bem disso. Ele conta que desde que os moradores do bairro onde mora começaram a se organizar com grupos de WhatsApp, para um cuidar da casa do outro, o número de furtos e roubos caiu. É um custo que não é tão grande assim, se as pessoas for ver pelo lado positivo, um prejuízo que você toma na sua casa é muito maior do que você ter um alarme. E a gente tem o monitoramento e tem a cerca elétrica também, que é muito importante. E ele não é o único a fazer o que pode para tentar afastar os bandidos das redondezas. Ainda mais nesta época do ano, de férias escolares, em que muita gente faz as malas e deixa o imóvel vazio. Neste período, aumenta o número de furtos e roubos a residências. Por isso, os moradores devem mesmo tomar medidas para inibir a ação dos marginais. Para se ter uma ideia, em dezembro do ano passado, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, foram registradas mais de 600 ocorrências desta natureza, só aqui em Rio Preto. Nesta empresa de venda de equipamentos de segurança e monitoramento remoto, a procura tem sido grande. Do mais simples ao mais sofisticado o aparelho, todos querem se sentir protegidos e deixar a casa sem medo de que algo aconteça. Nesta época do ano, realmente a demanda dobra para atendimento, porque o pessoal está indo viajar, não fez os reparos devidos ou as instalações devidas ao sistema de segurança ao longo do ano. Então, nos procura com uma certa urgência para que a gente faça uma recomendação e a execução do que deve ser implantado na área de segurança para a residência. A tenente da Polícia Militar afirma que o patrulhamento voltado a furtos e roubos a residências é reforçado neste período e dá algumas dicas para quem vai viajar não ser a próxima vítima. Se puder, cancela na época das férias que vai viajar, é assinatura de revista, de jornal, evita ter correspondência, porque com correspondência acumulada, a pessoa que está querendo furtar a residência vai ver que não tem ninguém em casa. Se a pessoa puder, coloca a câmera de segurança, cerca elétrica, sempre deixa um vizinho avisado que ele vai viajar, para o vizinho passar lá na frente, não deixar as coisas acumularem, sujeira, porque são sinais que não tem ninguém em casa.